Pai, conta a história! E aí, tudo bom? Meu nome é Daniel Lidke. Eu sou o pai do Bernardo, que tá fazendo seis anos, e da Lauren, que tem três. E é lógico que eles sempre me pedem, Pai, conta a história! Ó, vou te falar, eu não tenho tantos livros pra contar tantas histórias como eles me pedem. Daí eu tenho que inventar muita história, viu? E eu quero compartilhar muitas dessas histórias com você. Esse é um novo projeto da Família Lidke, nosso novo canal no YouTube. Veja todos os nossos vídeos, tá? Bem, o título da história de hoje é... O Menino Coruja! Posso começar a história? Então, vamos lá! Já passava da meia-noite. E o Toninho ainda estava acordado? O que um garoto de oito anos estaria fazendo uma hora dessas? Bem, naquela quinta-feira, ele estava jogando videogame. Hum, já na quarta-feira, uma noite antes, ele ficou até tarde assistindo a um filme na TV. Na terça-feira, entrou na internet e foi dormir quando já era madrugada. Na segunda-feira, telefonou pra uma amiga e conversou com ela até mais de onze horas da noite. Depois disso, ainda assistiu a dois episódios do seu seriado favorito no computador e dormiu quase a uma da manhã. No domingo, Toninho jogou futebol com os colegas na quadra do bairro, até tardão. Pior ainda foi no sábado, que foi dormir na casa de um colega, mas na verdade, não dormiu coisa nenhuma. Virou a noite toda bagunçando. E aí, menino coruja, dizia o pai do Toninho toda vez que o via acordado na frente da TV ou no computador tarde da noite. Não faça como a coruja, que fica a noite toda caçando. Faça como a galinha, que dorme cedo e acorda com o sol. Sempre repetia o pai. Pare com essa história de coruja e galinha, resmungava o Toninho. Galinha só dorme cedo porque não tem computador. Respondia irritado. Os pais já tinham tentado tudo, mas nada fazia o garoto dormir cedo. Já tinham deixado Toninho de castigo, sem computador. Não deu certo. Tinham prometido um presente se ele mudasse o hábito. Nada. Muitas vezes fizeram sermões falando sobre os efeitos de ir para a cama nesse horário. Você sabia que dormir tarde causa sonolência durante o dia? Aumento de peso, atraso no crescimento e até problemas do coração. Mas nada adiantou. Nem precisava falar sobre o problema que era levantar Toninho para ir para a escola. Além de acordar reclamando, ele ia com a cara toda amassada para a aula e ficava cochilando enquanto a professora explicava os assuntos. Também nem precisa falar que as notas dele começaram a piorar. Dormia durante a aula e de tarde, na hora de fazer as tarefas, dormia para tentar recuperar o sono perdido. Sem saber o que fazer, os pais do menino coruja resolveram não mais acordá-lo. Se ele se achava adulto para dormir na hora que bem quisesse, também deveria ser adulto para cuidar da sua própria hora de acordar. Sem avisar nada ao filho, os pais decidiram começar seu plano a partir da semana seguinte. E olha só, na segunda-feira, Toninho acordou às 11 da manhã. Imagine só! O garoto levantou desesperado, sem acreditar que tinha perdido todas as aulas. Reclamou com os pais por não o terem acordado e ficou de mau humor o resto do dia. Na terça-feira, só levantou às 10 horas da manhã. Foi uma confusão! Apesar de faltar à escola por dois dias, na quarta-feira, Toninho precisava ir às aulas sem falta, pois teria prova de matemática. Para não perder a hora, o menino coruja programou o despertador para acordá-lo bem cedo. Mas quem disse que ele conseguiu acordar? Seu corpo estava tão cansado que quando tocou o despertador, ele acordou. Mas desligou o alarme e em menos de dois segundos pegou no sono novamente. Olha só! Sabe que horas ele acordou? Depois de meio-dia. O resto da semana foi uma bagunça. Uma bagunça. Teve até um dia que ele acordou às 7 da manhã, mas quando chegou à escola, o portão já estava fechado. No domingo da outra semana, Toninho não conseguiu acordar nem para jogar bola com seus amigos. A situação estava difícil. O cansaço. Por causa das poucas horas de sono. O cansaço era tão grande que o garoto nem conseguiu cumprir com as suas obrigações, as coisas que ele tinha para fazer. Depois de duas semanas atropeladas, sem horário para dormir, nem horário para acordar, Toninho tomou uma decisão. Abandonar o costume de coruja e agora se empolerar cedo como a galinha, ou o galo no seu caso. Os pais nem acreditaram quando Toninho veio dar boa noite para eles um pouco antes das 9 da noite. O que está acontecendo com você, meu filho? Está doente? Brincou a mãe. Deixa eu ver se você está com febre. Se eu quiser crescer saudável, inteligente e com boas notas, eu preciso dormir mais ou menos 10 horas de sono durante a noite. Disse Toninho como se recitasse um texto decorado. Seus pais de boca aberta deram um grande sorriso. E antes que eles falassem qualquer coisa, Toninho completou. E nem pensem que precisam me acordar amanhã. O menino galo acorda com sol, disse ele piscando o olho para o seu pai. E essa foi a história de hoje. Todo mundo dormindo cedo, hein? Nada de querer dormir tarde. Ó, não esquece que é muito importante você ouvir histórias. Eu sei que você está muito acostumado a ficar na tela vendo um vídeo. Isso é legal, mas não dá pra gente fazer isso muito. É muito importante a gente também ouvir e desenvolver a imaginação e também não ficar todo o tempo com os olhos vidrados na tela de um computador, de um celular ou mesmo da televisão. Então eu espero de verdade que você goste muito das próximas histórias do Pai Conta História. A gente se encontra no próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho